foca, apoia. Esse é o momento de apoiar, de seguir em frente. Não é o momento de ficar falando do passado, não. E essa somatória de informações positivas é o que vai fazer a liga pra vocês voltarem. Outra coisa. Três. Presta atenção numa coisa. Ela ainda aceita contatos físicos. Esse sinal é muito positivo. E aí vem aquele guerreiro que tem um pouquinho mais de maldade no coração. Que ele fala assim, é, a gente teve uns flashbacks. Sim, tudo bem. Você pode ter um flashback. Qual o problema dos flashbacks? As famosas medidas protetivas que vêm depois de uma noite de flashback. Mano, isso... Vocês ficariam surpresos com a quantidade de guerreiros que vai ficar tentando a reconquista. Tenta, tenta, tenta. Vai lá. Consegue uma noite com a sua ex que conviveu 15, 10 anos, 20 anos e depois de dois dias descobre que tem uma medida protetiva com a greve. Ou seja, ela quer espaço. Por isso, eu falo pros caras, não pegue. E os caras são teimosos. Eu tenho que pegar porque vai dar certo. Vou jogar ela no teto, vou fazer as coisas acontecerem e ela vai ver que eu sou o cara. Mano, não é isso. Ela quer um porto seguro. Que você sabe fazer isso, ela sabe, ela tem certeza. Mas se isso fosse bom, e eu tenho certeza que no desenrolar de 15 anos, 10 anos ou 20 anos, você desenrolou seu... Toda a sua... O seu ato, essa sua bravata, essa coisa de você ser o as indomável no sexo. Eu tenho certeza que você desempenhou. Desempenhou muito bem, mas o que acontece? Não foi isso que segurou. Adianta você ir lá e querer pegar de novo? Não adianta, mano. Vai dar merda. A chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. Então, a ideia é que nesse momento que você está se aproximando, que ela permite o contato físico, é o momento que você tem que fazer o quê? Dá espaço, escassez, né? Você puxa um pouco e isso é importantíssimo. Porque se você for analisar isso também no perfil comportamental, ao contrário, tanto a mulher que quer o homem, o homem que quer a mulher, vale a pena viver os flashbacks? Não vale. Por quê? Porque depois de um flashback, nenhum nem outro está pronto para poder dialogar. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar um... Facebook sobre Reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. A pessoa que foi deixada tem o velho hábito de falar assim, viu? Olha como a gente combina no sexo, olha como nós somos maravilhosos, por que a gente se terminou? Por que você está fazendo? Cobrando. Vale a pena ter uma noite para depois terminar com cobrança? Não vale. Qual é a postura que você precisa ter? Olha, foi o melhor momento que a nossa vida precisava ter. Tinha que acontecer isso, foi maravilhoso. que bom, tranquilo, quer um champanhe, quer ver alguma coisa, tal. Tranquilo. Leve em paz, curta o momento, mas não fale de passado. Deixa isso acontecer, naturalmente, deixa ela vivenciar cada momento desse seu flashback. Se você pegou, você tem que fazer da forma certa, porque se você fizer da forma errada, quem roda vai ser você. Não adianta fazer o flashback achando que você vai desempenhar isso tanto para a sereia quanto para o guerreiro. não adianta, aí eu vou pular no teto, vou pular em cima dele. É uma grande coisa, você não fez isso a vida inteira? Você fez, pô, o caralho que fez. Adiantou? Não adiantou. Então, isso não segura. Aproxima, mas não segura. Então, você tem que usar esse momento com muita inteligência para falar assim, opa, quer saber? Esse momento que nós tivemos foi lindo, foi maravilhoso, precisava ter. A gente realmente combina muito bem, parabéns, estamos juntos e, ó, fique em paz. Vamos falar de novidade, presente e futuro. Eu estava pensando em umas coisas, eu estou com projetos novos assim, eu comecei um curso novo, eu vi que você está, meu, desempenhou, começou um curso novo, parabéns. Foca, apoia, esse é o momento de apoiar, de seguir em frente, não é o momento de ficar falando do passado, não. E essa somatória de informações positivas é o que vai fazer a liga para vocês voltarem. Não adianta ter flashback e ficar falando de passado, vai rodar, hein? Fica ligado.